Boa tarde, eu sou Vigiane Ciola, do portal ULTV, o Fato Maringá, e hoje eu estou aqui para falar de política. O meu convidado de hoje é o prefeito do município de Santa Fé e também atualmente assume agora em 2022 como presidente da Amovel. Depois de 10 anos, Fernando Brambila retorna à Amozé. Seja bem-vindo, meu presidente. Boa tarde, obrigado pela oportunidade, do convite. Cumprimentar também a todos os participantes dessa entrevista, que é um prazer eu poder estar dialogando com vocês, conversando um pouquinho, a gente fazer um bate-papo. Então, uma pessoa tão nova e tão interessada na política, já está no seu quarto mandato como prefeito de Santa Fé e já é a segunda vez que o senhor assume a presidência da Amozé. O que leva o senhor a esse desafio na política na cidade e também na região, que é o setembro, é um paranaense que reúne 30 municípios? Olha, nós estamos no quarto mandato de prefeito, realmente assim, 41 anos, quatro mandatos são bastante, é uma história muito bacana. Eu sempre gostei de política, sempre fiz por vocação, não por profissão. Minha família também sempre foram políticos, meu pai foi prefeito três vezes, minha mãe vereadora quatro, fui também, ela traz vereador. Então, eu sempre gostei da política, sempre gostei de participar da vida política da nossa comunidade e também da região. Então, eu me sinto muito preparado para isso, muito mais amadurecido, né, com esses quatro mandatos. E aí, dez anos depois, né, volto à presidência da Amozé, uma associação de grande importância no estado do Paraná e também fora do nosso estado, fui presidente pela primeira vez em 2011 e retornei agora aí com o apoio, com o consenso dos amigos, que mais uma vez aqui eu agradeço e registro que sem o apoio e sem a confiança deles não seria possível a gente colocar o nome, assumir a presidência e agora continuar fazendo o trabalho. Então, vou pedir para o senhor dar um toquezinho só na câmera, que agora está ótimo, o senhor se arrumou certinho, estava muito perto, mas está perfeito. Então, um desafio bastante importante este da Amozé, um novo desafio, atuar e trabalhar em meio à pandemia, né, porque o senhor vai ter que trabalhar e acredito que não vai ser fácil, porque a pandemia não acabou e nem está perto de acabar, segundo a declaração do diretor-geral da OMS, né? Nós teremos muitos desafios ainda com a pandemia. O que o senhor espera? Olha, nós já estamos, vamos dizer, testados com a pandemia. Já vamos para dois anos agora, em março, né, que foi decretada a pandemia no Brasil. Então, sim, nós sabemos dos desafios, nós sabemos das dificuldades, mas nós já temos muitas informações que nos asseguram e nos dão condições de tomar, se talvez não a melhor decisão, mas aquela que seja a mais viável para o momento. Então, eu acredito que não seria um momento, como foi lá atrás, de desespero, de medo, de receio, né? Hoje nós temos aí a vacinação, que ela caminha muito bem no Brasil todo, em Santa Fé e no Paraná, e isso tem efeito, principalmente, estamos agora num pico de contaminação, né, de pessoas positivadas, porém, pessoas internadas, baixíssimo, né, as pessoas que estão em um hospital. E isso é feito da vacina, então, ao mesmo tempo, é claro que ficamos preocupados que está subindo, mas ficamos mais tranquilos que os efeitos colaterais estão sendo bem menores. Então, temos uma pandemia que caminha lado a lado com a gestão, com a administração do município e da Amozep, mas com fé em Deus aí, e claro, com o apoio da comunidade, que a gente possa estar vencendo aí essa etapa, que já estamos saindo vitoriosos. E dificuldades não vão faltar também. 2022 é um ano político, né? Vêm aí novas eleições, talvez mudança de governo, talvez não, a gente não sabe, porque as eleições é sempre uma caixinha de surpresa. Isso, para a Amozep, beneficia ou atrapalha? Como fica o trabalho, os projetos, porque tem que ter uma sinergia, né? A gente acompanha alguns encontros da Amozep, é o governo que sempre traz novidades, que traz esclarecimentos para os municípios, e a Amozep que também está no meio desses municípios, para ajudar a fortalecer as dificuldades que cada município tem, né? Como que fica nesse ano político, Brambeira? Olha, a dificuldade, eu posso dizer que nós não temos quanto a isso. Eu até vejo com um pouco mais de facilidade, né? Porque vamos ser honestos, né, franco, no ano político, tudo se aproxima. Os candidatos que buscam os seus espaços, seja um presidente, seja um senador, deputados estaduais, federais, governador, então eles vêm automaticamente de encontro com os prefeitos, que somos nós que fazemos acontecer as eleições, né? É aqui nas cidades que acontecem. Então, naturalmente, já há uma aproximação. As portas, elas, graças a Deus, sempre estiveram abertas aí para a Amozep, e, claro, no ano eleitoral, mais ainda. Então, eu vejo aí que é um momento propício para que a gente possa se aproximar mais, e também que o governo nos receba, e que, nesse encontro, a gente possa trazer soluções para anseios e necessidades da nossa comunidade. Esse é o objetivo nosso. E a Amozep é uma entidade muito participativa, muito presente, sempre cobrou, independente de qual lado político nós estivemos, nós buscamos, porque nós somos eleitos para isso, nós representamos o povo e a nossa região, e aí, enquanto instituição, estaremos indo de encontro com o nosso direito e com a nossa tranquilidade de saber dialogar, de saber justificar e mostrar o porquê das visitas e dos pedidos e das necessidades que precisam ser realizadas. Certo. E qual será o desafio mais interessante que o senhor analisa aí na Amozep, depois de 10 anos, o senhor esteve em 2012, 2011, o senhor foi presidente, e agora assume com novas tecnologias, novos grupos, novos trabalhos que são o que acontece dentro da Amozep, qual vai ser o desafio maior, Gabriel? Olha, eu sempre pensei, e isso fiz lá atrás no momento, e digo que o presidente que eu sucedi, o prefeito de Angola, meu amigo Rogério, fez um excelente trabalho, eu quero dar continuidade também no trabalho dele, e a gente tentar aquilo que a gente puder melhorar, lapidar, a gente tem que buscar os meios, né? E eu sempre penso assim, que a roda já foi feita, nós não temos que inventar uma nova roda, certo? Claro, algumas questões, alguns projetos a gente possa tentar inovar, fazer algo diferente, mas aquilo que já existe, a gente precisa dar um fluxo de trabalho melhor e mais rápido, e eu acredito que a gente tem que estar nessa união das câmaras técnicas, seja a câmara técnica dos secretários da educação, seja nos secretários da saúde, seja no controle interno, seja na engenharia, né, na discussão, na elaboração de projetos, na tramitação junto ao governo estadual e federal, que cada um tem a sua normativa, né, cada qual com a sua diferenciação, é a câmara técnica da assistência social, são as reuniões dos nossos jurídicos, as nossas do prefeito, porque os problemas, muito das vezes, a grande maioria, eles são semelhantes, o que tem um problema em Santa Fé, às vezes é um que tem em Colorado, que tem em Nova Esperança, e até mesmo Malingá, né, Malingá é nossa cidade de Polo, é a sede de identidade, é um município de pouco mais de 400 mil habitantes, e não é porque às vezes Malingá tem um problema que a gente não vai ter aqui semelhante, claro, na nossa proporção, ou porque Santa Fé ou uma outra cidade pequena tem o seu problema que Malingá, que é maior, não vai ter o mesmo, pode ter, e é muito importante esse diálogo, essa troca de experiência, isso é muito válido, a gente já faz no nosso grupo de WhatsApp de prefeitos, ou nas nossas reuniões mensais, que agora, se tudo der certo, está caminhando para isso, que elas voltem a ser todas presenciais, isso facilita o diálogo, facilita a nossa troca de ideia, então eu quero buscar, motivar que haja as reuniões de todas essas câmaras técnicas que eu citei, ou outras também que os municípios porventura indicarem ser importantes, então os nossos jurídicos têm que discutir, nós estamos agora, discutimos no final do ano, aquela questão do reajuste salarial que o Supremo falou que não poderia dar, os municípios teriam que tirar os funcionários, discutimos muito isso, o jurídico está discutindo agora a questão daquele Fundeb 70%, né, de poder complementar, está a todo momento saindo nota técnica da MP, da própria MUSEP ou da CMM, então a gente procura discutir, avaliar essas situações, como discutimos com os contadores e secretários de fazenda, ou qualquer outra secretaria, eu vejo como um dos pontos do trabalho é isso daí, a gente criar essas câmaras, as que não tem, as que tem, a gente fortalecê-las, a gente motivá-las para que elas possam, para cortar um pouquinho, né, receber uma ligação, para que a gente possa dar continuidade ao trabalho e resolutividade aos problemas dos municípios. Certo, então, falamos bastante dos trabalhos da MUSEP, e na Prefeitura de Santa Pé, quais são os projetos novos de 2022, prefeito? Olha, nós já estamos, graças a Deus, com alguns projetos, né, em andamento, eu tenho o projeto de recapeamento asfáltico em Santa Fé. Esse ano, o que nós já estamos executando, já em obra, e o que nós vamos executar dentro de 2022, vai ser o maior projeto de recapeamento e pavimentação asfáltica da história de Santa Fé. Eu tenho inúmeras obras também, eu estou sendo, continuo sendo muito abençoado por Deus, eu sempre agradeço, né, e sou muito cuidadoso com as palavras, se Deus me abençoar, não, que Deus continue me abençoando, ele já vem fazendo isso há muito tempo, e nós estamos com muitos projetos em andamento, projetos grandes, né, reforma e ampliação da prefeitura, reforma das nossas creches, reforma de parque infantil, construção de ampliação e reforma de pontes rurais. Vamos licitar agora, dia 31, junto com a Pá e a Caixa Econômica, casas habitacionais de baixa de renda para as pessoas da nossa cidade. Nós temos aí, chegando agora, recentemente, nós recebemos dois veículos zero quilômetros, e nós devemos receber, eu acredito que até os próximos 30 a 50 dias, mais uns 10 veículos no mínimo, são mais dois caminhões volantes, recebemos para a carregadeira, rolo compactador, ambulância, ônibus para a saúde, ônibus para a educação, três ficapes, uma para a Secretaria de Vigente, outra da Saúde, e outra Secretaria de Obras. Temos agora, no final de dezembro, duas vãs para a Secretaria também de Educação, recebemos no final do ano um veículo para a saúde. Então, nós vamos buscando inovar a nossa frota, para que com isso a gente diminua o custo de manutenção, certo? O consumo de combustível. Temos os nossos projetos sociais, pretendemos voltar agora, por causa da pandemia, né? Tivemos as restrições aí nas participações, ou até mesmo na execução do projeto, Então, assim, graças a Deus nós estamos com inúmeras obras, já em andamento, e outras que irão iniciar, e algumas que nós estamos finalizando o projeto para serem aprovadas no governo estadual e federal, para a liberação das emendas, que já estão garantidas pelos deputados que trabalham por Santa Fé. E o trabalho não pode parar. Quando que o senhor retoma com as atividades lá na Muzé? Olha, eu estou atualmente de férias no município de Santa Fé, eu peguei 20 dias, o meu vice-prefeito, o Valdo Margutti Ladinho, está tocando todo o trabalho, graças a Deus, muito rosado com a equipe, eu volto para a prefeitura dia 31 de janeiro, peguei 20 dias. Mas na Muzé, eu já fui semana passada, eu já fui essa semana, devo estar indo lá amanhã ou na sexta, então lá não parou. Já fizemos aí, tivemos semana passada uma visita com o prefeito Ulisses de Maringá, fomos lá na coluna penal, conhecer os projetos sociais, nós temos lá um projeto de reciclagem. Olha, muito bacana, valeu muito a pena eu ter ido lá acompanhar, conhecer, então isso vai nos ajudando, vai dando talvez ali ideias para que a gente possa fazer algo semelhante em Santa Fé. Certo, que legal, então, votando às eleições 2022, o prefeito de Santa Fé apoia aí o governador Ratinho, acredito que ele vai se reeleger nas próximas eleições? Olha, o MDB, o meu partido igual faço parte, teve uma reunião no ano passado, até participei, onde o governo nos convidou, o governo nos convidou para que a gente pudesse, o MDB, fazer parte do trabalho, colaborar administrativamente, e aí agora também, essa semana, eu acompanhei pelo diretório estadual que novamente está se unindo. E até independente disso ou não, é o governador Ratinho, eu sempre tive um bom diálogo com ele, sempre fui muito bem recebido, não só enquanto deputado estadual, que ele foi federal, secretário estadual, secretário de Obras Públicas e Desenvolvimento Urbano, e também enquanto governador me atendeu. Então, assim, eu, Fernando, prefeito, independente de partido, tenho uma simpatia e um respeito muito grande por ele, e com toda certeza eu não posso, até por hombridade, até por respeito por tudo aquilo que ele tem me ajudado na minha gestão, com todo o secretariado estadual, com os órgãos regionais, eu não poderia virar as costas para o governador e eu não ter uma gratidão por aquilo que ele tem feito e ainda aquilo que ele tem para fazer por Santa Fé e, claro, por todo o estado do Paraná. Que legal! Parabéns pelo trabalho do senhor. Agora, em 2024, o senhor encerra o seu mandato como prefeito de Santa Fé, vai continuar o desafio na política? Quais são os projetos do Fernando Brasileiro? Olha, eu sou formado em Direitos, sou advogado, eu tenho pós-graduação em Direito Público pela UEL, certo? Estou fazendo agora outra especialização pela UEM, em Gestão Pública Municipal, e ainda devo fazer, a partir do ano que vem, uma outra especialização pela PUC em contratos e licitações. Eu não sei, tem um ditado, diz o futuro a Deus pertence. Eu gosto muito da gestão pública, já fui convidado em anos anteriores, quando eu não estava mais na prefeitura, para ser secretário municipal de municípios vizinhos, maior de Santa Fé. Então, assim, posso ir advogar no escritório, minha esposa é advogada, nós temos um escritório grande em Santa Fé, tendemos alguns municípios da região, posso ir para lá, eu posso ir trabalhar no próprio governo do estado, eu posso ir trabalhar em alguma prefeitura da região, posso ir com um concurso público que também eu gosto. Então, assim, hoje eu não teria nada definido, mas o que eu busco enquanto é isso é me aperfeiçoar, é estudar cada vez mais. Então, assim, eu saio em 2024 com 16 anos de prefeito, duas vezes presidente da Mosep, vou ficar por mais ou menos 10 anos como presidente de um consórcio aqui da nossa comarca, sou vice-presidente do Cisamo Zep, então eu saio com um know-how muito grande, com uma experiência, graças a Deus, que não tem dinheiro que pague, essa experiência que nós temos dentro da gestão pública. E aí, chamado à experiência política que eu tenho, ao conhecimento técnico, jurídico, eu acredito que eu possa estar colaborando, seja na esfera privada ou na esfera pública. Então, é para isso que eu vou procurar estar me estudando e me dedicando. Parabéns pelo seu desempenho, nós vamos continuar acompanhando as notícias da Mosep e da sua cidade também. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar? Olha, não, eu que agradeço o convite. Santa Ferro, a nossa prefeitura, continua de portas abertas para vocês e para toda a imprensa. A Mosep também sempre esteve, na minha presidência continuará, e eu tenho certeza que aquele que assumimos é que o ano que vem, nós estaremos de portas abertas. E é importante esse trabalho, esse diálogo com a imprensa, seja a imprensa inscrita, a televisionada, ou o rádio, ou nas nossas mídias sociais, que agora é uma nova ferramenta, que veio aí há um bom tempo, está com muita força. Então, eu fico de portas abertas para que a gente possa dar informações, para que a gente possa dialogar, mas também receber as sugestões, as críticas positivas, que isso nos amadurece e nos ajuda a tomar decisões com mais segurança. Muito obrigada, sucesso aí no seu trabalho. E nós vamos continuar falando a semana toda de política. O nosso encontro amanhã vai ser com aquele Michi Mori. E até a próxima, Brambila. Até mais. Muito obrigado, até mais. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado. Obrigado.